A Expo Picos, considerada a maior feira da agricultura familiar da região, teve início na última quarta-feira e segue até o dia 20. O evento que está acontecendo no bairro Parque de Exposição tem como objetivo fortalecer a produção agrícola na região e visa beneficiar produtores, criadores e empreendedores. A primeira edição da Expo Picos, que teve início na última quarta-feira, dia 17 de janeiro, conta com a valiosa colaboração de diversos expositores. Rigor, por exemplo, cria pôneis e veio direto do Ceará para colaborar com o evento. A expectativa é muito boa, a expectativa é positiva pela grandiosidade do evento aqui. A primeira vez aqui, tudo novo, grande evento aqui para a cidade. E a gente, eu, como tem outros expositores também que vêm de fora para cá. Além da exposição de animais, o evento possui um espaço com mais de 20 estandes, todos voltados para produtos da agricultura familiar. Na verdade, eu nunca saí de outro estado. Primeiro estado que estão expondo aqui meus produtos. Sou agricultora, eu hoje estou fazendo a minha derivada de leite de cabra, como queijo, iogurte, biscoito, doce. E é uma grande oportunidade para a gente estar aqui expondo. Fui bem atendida, graças a Deus, e estou gostando muito. O intuito principal é fortalecer a produção agrícola na região, beneficiando os produtores e empreendedores, além de impulsionar a agricultura familiar em todos os segmentos. O objetivo da Primeira Expo Picos é divulgar o que de melhor os agricultores que produzem da agricultura familiar, que eles produzem para o nosso estado e para a nossa região. É valorizar essas pessoas que estão lá no cantinho dela, um pouco esquecida, mas que têm um grande valor na agricultura da nossa região. Aqui tem o queijo de cabra que eles produzem, tem o doce de leite de cabra, o sorvete, tem a cajuína, tem a castanha e também tem a parte do artesanato que eles produzem, que a agricultura familiar, eles se dividem em vários setores. Então, está aqui, a gente prometeu a eles, estamos cumprindo, e eu acredito que vai ser a primeira de muitas que a gente vai fazer. O evento é realizado pela Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos de Picos, a ASCOCAP, com o apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária e do Governo Federal. Os agricultores da agricultura familiar pediram para fazer uma exposição voltada para eles e não poderiam deixar de fazer a parte solidária, que é a parte do evento. Os shows são importantes, eu sempre bato na tecla, mas o importante são os agricultores aqui mostrando que de bom eles têm e temos que valorizar eles. O público também poderá curtir diversos shows durante a feira, com atrações a nível nacional e local. A entrada do evento é um quilo de alimento não perecível. Atitude essa que busca reforçar a solidariedade. Isso é muito importante, porque nós vamos ajudar as pessoas que não podem vir, e vão ser gratificadas com o alimento que nós vamos receber aqui. E esse alimento nós vamos levar a quem não pode chegar até aqui. Hoje, a partir das 8 horas da noite, teremos um show com o Tata, a nível nacional, ex-araqueta, vai cantar aqui, com o Josué Bondifacho, o Júnior Viana. Durante todo o evento, aqui debaixo da tenda, da tenda Galpão, que a gente está fazendo essa entrevista, terá as atrações locais. São vários artistas locais, não deu para colocar todo mundo, que são muitos aqui em Pico, são vários artistas, mas a gente vai fazer outros eventos, vamos contemplar todos. Diversas autoridades que vieram prestigiar a primeira edição da feira, gostaram do que viu por aqui. É um evento muito importante, que reforça a agricultura familiar de toda a nossa região, aqui do Vale do Guaribas, Vale do Itaí. Um momento muito importante para os pequenos produtores, que hoje a gente vê que já tem muitos ovinos, muitos caprinos, e também boi, gado, em grande quantidade. Então, isso é importante para ainda fomentar a nossa economia local e também dar oportunidade de gerar mais emprego e renda para a nossa população. Eu avalio com muito positivo, inclusive eu fiz parte da exposição de Picos, nos anos 80 e 90, como expositor de gado. Na época, a gente trouxe diversas vezes do Tocantins, gado Nelore, de primeira linha. E hoje a gente vê que está renascendo, através do Adalberon Filho e da sua equipe. Isso é um evento importante para a cidade de Picos, para toda a região. Picos, que é o primeiro município do Piauí em comércio, é o segundo em população, o primeiro em comércio e arrecadação, e que vem de encontro os anseios da região e do povo da região.